Projeto sensacional O que? Como é que é? Sensacional É com o netinho Porra, mano Música Turma, arrancamos tudo do gol Caixinha tá aqui O assoalho já O carpete arrancando Os fios do som antigo A gente tirou tudo Para estalar a afiação nova Falta ligar Pro trem tocar A fita LED não quis funcionar, mano A fita LED ela ficou um verdinho 3 pixels Caio de 3 em 3 lá no meu LED, né 3 pixels acendeu só o verdinho Aqui tá o processador O PX2 Esse é esse canal Aqui tá a ligação do bicho Esse aqui é o remote que vai no rádio Remote in Esse aqui é o negativo Aqui eu posso ligar ali no painel mesmo Que vai ficar aqui na frente Esses amarelo aqui é o remote out Que é a distribuição para os módulos É 3 módulos Vai ser 3 pernas para cada módulo Por que, rapaziada? Quando você liga o som A primeira coisa que ele vai ativar A primeira coisa que ele vai ativar É o processador Se você não tiver com o remote out mandando lá para os módulos E tiver o remote direto Junto com o remote do rádio E junto mandando direto Ele vai ficar dando aquele estralo Aquele soco A hora que você liga Ou a hora que você desliga Ele dá aquele bofo Aquele soco Por isso que liga o remote no rádio Remote in no rádio primeiro Só para ele ativar o processador Aí vai ter o remote out Aí você distribui o remote out Você usa 3 módulos Distribui 3 pernas no remote out Para os módulos E os 12 volts Né? 12 volts Não tem segredo Oh Tem muito RCA aqui Viu, amigão? RCA dá para vender aqui Vai sobrar uma perna Porque eu não estou usando o módulo Aí Tá doido Tem um aqui E um pedidinho pequeno aqui Eu vou ficar meio perdido Na ligação de RCA Porque é 3 módulos Eu vou ter E já tem 4 aqui Aí eu fico doido Não é o que liguei Entendeu? Eu estou pegando um trem Tipo desmontado de um carro Eu estou montando o meu De grave De grave vai vir o Zeta Eu ia tocar o Spiner Falei, mano Tive a oportunidade de ter o Zeta A gente vai tocar de Zeta Bom, rapaziada Os 69 está colocado no lugar Eu não gravei Porque já estava a parte de noite A gravação de noite É horrível Não tem nem o que fazer Mas os 69 está no lugar já Está tocando Está tudo no lugar Os carpetes, tudinho Eu estava com o Zeta O Zeta eu vendi E agora estou com o Spiner de novo Estou com os 2.311 Os pichos estão ali E um já parou Vou mostrar o porta-módulo Que eu fiz certinho ali Bonitinho Não tem nada pronto ainda Está tudo provisório Parte de porta-módulo Essas paradas Mas os 69 aqui Está berrando o trem forte Viu? Olha aqui A hora que eu estiver de boa Se tiver algum lugar Que estiver de boa para tocar Vou mostrar para vocês Certinho Com a porta aberta Todinho Vou arrumar esse grave Como tem um grave meu Que está com a bobina reforçada Quando você reforça a bobina De um grave Costuma não trocar cordoalha E essas cordoalhas Fica velha Começa a arrebentar Essas caras aí Começa a arrebentar As cordoalhas Porque vai ficando velha Aí Eu vou ver se é esse primeiro Mas não parou de tocar E é o bobina reforçada Mas é esse aí O pichão está aí Viu? Ferramentinha está até aqui Os ledzinhos Tudo funcionando Bonitinho A barrinha de neon Que também Vamos ver Viu? E é isso aqui Viu? Tem um zetinho ali Do Juan também Deu problema Viu? Tem jeito Descola tudo Os trem Padrão Não sei assim mesmo E aqui Quem arrebentou a cordoalha Igual eu tinha comentado lá É ele mesmo Fazer Ah, desse aqui A bobina reforçada E os caras não trocam a cordoalha Aí com o tempo Começa a arrebentar Já fizemos Uma gambiarrinha aqui Mesmo assim Arrebentou o fio Eu vou ver se eu arranco Essa tampinha daqui Puxo um fiozinho bipolar direto Que é esses fiozinhos aqui Entendeu? Aí rapazada Isso aqui é o zetinho Do Juan Ele descolou A borda De um lado lá E de sempre A bobina Aí nós está Terminando de arrancar A gente vai fazer a limpeza aqui Estamos passando um pouquinho De calor Para derreter A pouco da borracha Da cola E daí fica fácil De puxar Olha lá Ele vem fácil Um pouquinho quente Mas ele vem fácil Já não quer vir Aí você vem Dá só aquela passadinha De calor Não encosta a ponta não Só Só para dar aquela Mornada No alumínio Tá de boa O zetinho aqui é o de 600 É o que estava Tocando no Gol Antes de eu vender Aparece a oportunidade De vender Para terminar De comprar os negócios Aí se parou de novo Isso aqui está na missão De pintura de carro Aqui na oficina Só por Deus Olha os bancos aqui já Olha ali tem uma parte Olha Ah é doido Aqui tem um avião Deus fazendo alguma coisa Olha O outro povo está lixando Ali Ai ai O Cury está animado Viu Tá doido O Cury é doido O caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Você sente medo Anda no quarto e chore Seu tanto sentindo Não deixe que os olhos Contem seu segredo Amor a vida é teste O cheiro Ficou doido Ou não Ficou doido ou não Rapaz O menino está estranho Você está doido O projetinho Você está louco Você está doido Está pelo do cabelo Vamos montar no seu Esses forrinhos aqui Nossa Eu vou bagaçar Não vou até no banco Mas vou fazer um trecho O som Tá louco Ficou doido Ficou doido Projeto sensacional É o que? Como é que é? Sensacional É com o netinho Ficou doido Ficou doido Mas não Paga que está de verdade Aqui no vídeo O povo não dá para Não é no vídeo No vídeo não tem noção Do barulho A pressão Os médios batendo O negócio ficou massa Lógico que não está na regulagem Para os médios bater Porque não tem litragem As portas É só um tempo Para ficar meio ali Mas tem um pouquinho ainda Mas deixa ali Os cortezinhos ali Vamos mostrar para vocês Como é que fazer regulagem Depois e tal Mas é isso aí O bicho está Rapaz Está padrão Viu? Ai Está trovando Os velhos do Boteco O bicho cariça Caralho Você está doido Tia Carreta Carreta não dá Não dá bloqueio Como que você quer que eu dou Para você e não dou Para o seu amigo O boteco está tendo Disputar Para botar na pipoca É o teste bom Caralho É o teste bom Caralho O bicho está doido Caralho É o teste bom Certo Bonitinho Não deu muito trabalho Não tem muito Segredo para mexer É Fiz a regulagem Sem osciloscópio O certo era fazer Com osciloscópio Para você Estar podendo tirar O máximo de rendimento Possível do som É Mas é isso aí Dá para regular Também sem osciloscópio Mas tem que ter Um ouvido Meio afinado Para isso aí Porque é muito fácil De você deixar Passar uma distorção E queimar seus negócios No meu caso Não está tocando full Não deixei tocar full Não estou deixando Tocar full É igual eu falei Para você Como é uma regulagem No ouvido No ouvidão Então Não tem como Você deixar tocando full Você deixa aproximado O modo está clipando ali Tira os gãs E tudo Depois eu vou explicar Para vocês No outro vídeo Certinho Como é que faz Os trem Para você não deixar O modo clipando Prematuro Esses trem Tudo tem que fazer Usando o processador Ok Mostrando a aparelhagem O que eu uso De regulagem No aparelho também Tudo Todos os cortes Todas as artimanhas Que eu aprendi Nesse meio Termo de São Automotivo Isso aí Eu vou fazer Mais uns videozinhos Dele tocando Para vocês Foi bem rapidão Ontem à noite Estava um tempo De chuva danado Estava feio O negócio ontem E eu postei Um video massa No Instagram Quem que não me segue Ainda Primeiro link Da descrição No Instagram Minhas redes sociais Tudo aí Segue lá no Instagram Lá você fica Sabendo de tudo Antes de vir Para a plataforma Do YouTube Beleza? Bom Como vocês viram O processadorzão Do bicho Ficou aqui Acho que é um dos melhores lugares Que tem para processador ficar Ou em porta-módulo Que é feito No caso Do turco goiano Então os porta-módulo Que tiram Coisa de banco Ali Com porta-módulo Acho que ali Também fica bacana Mas eu prefiro aqui Que é muito mais fácil É só dar uma deitadinha No banco aqui Qual regular a gente Você quer fazer Às vezes você quer dar Um pouquinho mais de ganho Nos médios Você vem aqui Dar um pouquinho mais de ganho Você quer tirar um pouquinho de ganho Você tira aqui também Quer dar mais uma engrossadinha Na voz Você mexe Tudo rapidão aqui Ali atrás Já fica um pouco mais difícil Que daí Trampo da porra Mas eu acho massa aqui O carro está bem poeirado Está ventando muito aqui E ele fica com as portas abertas Tocando Então poeira Não tem jeito Aqui Os botãozinhos Do vidro Eu já mostrei para vocês Essa parte E só que eu quero colocar ele aqui Nesse lugar aqui Então eu estou vendo Uns orçamentos De uns acrílicos Para mim fazer o acabamento Com desenho de fundo Então estou vendo tudo isso E aqui não faz Infelizmente aqui não faz Mano E os caras não tem tempo De ficar vendo Esses minimalistas De detalhe em carro Então se for para fazer Uma porta inteira Os caras olham para você Agora se for para fazer Esses detalhezinhos Que os caras não querem mexer Porque eles perdem muito tempo E eles botam a grande dinheiro Com outras fitas Então infelizmente Eu vou ter que aprender a fazer Aprender a mexer E não tem segredo nenhum É fácil Eu estava vendo Bastante vídeo Não tem segredo nenhum Pode ser que alguns Deu errado Mas Só assim Para a gente aprender Eu acho que eu não vou errar De primeira não Não tem segredo Esse aí Tirar os botões daqui Colocar aqui Aí eu coloco a capinha De volta aqui Bonitinho Coloco uma luzinha branca Para acender ali Porque vai ter um desenho De fundo aqui E é isso aí Eu queria ter posto o processador aqui Eu poderia muito bem Fazer um acrílico Que é alguma coisa E colocar o processador aqui Só que não vou mexer Deixa ele ir Por causa Até então desse fio aqui Que é o que vem De sinal do rádio Para o processador Mas é isso De mais esse aí O projeto final Rapaziada É com quatro graves Graveseta Para acompanhar os forros De porta Para ficar um som equalizado Vem quatro graveseta De final Certo Vem quatro baterias De sessenta Eu vou colocar Bateria pequena Não vou pôr bateria grande Alternadorzão aí De cento e vinte Por também Ou de noventa Porque vai empurrar Não vai ser o suficiente Mas que também Não sofra É um trem Bem feitinho E bonitinho Dá certo É isso aí A fonte de alzina De duzentos Que a gente já tem É a banda Três mil Para tocar a voz A banda 1600 Que está para tocar O grave No momento Quando eu for Por o Zeta Vai ser uma Três mil Também É isso aí Vai ficar um som massa Padrão E terminar os acabamentos Falta os tweets ainda Tem que tampar isso aqui Mas não vou tampar ainda Porque tem coisa Que eu vou mexer Que ainda Eu vou pôr LED Lá também Então tem muita coisa Para mexer Por isso que eu não dei Acabamento ali ainda Então vai ver os tweets Transparentes Vou passar as fitas LED Por trás dos tweets também Por trás do forro Para iluminar os tweets Como vai ser um tweet De acrílico Então Para ficar visível O tweet Para não ficar aquele trem Vai cadê os tweets Tem tweet ali Daquele trem Sabe Então bota uns ledzinhos Aquele luz Não acende Coloca uma fita LED Ele também Por isso que eu não tampei nada Tem que desmontar os 0.9 Também Para fazer isso aí Então a gente De princípio Está tocando Está o trem Está massa Agora é só ajustes Finais Ajustes técnicos Mas é isso aí Preparar uma área Depois para nós Estar gravando os vídeos Para nós Estar botando Tem para arder E bagaçar Ficou bom demais No momento No momento Eu estou com os graves Da Pioneer De 400 RMS Então Uma banda 1600 para tocar Ela Falta grave Falta Não está um som Equalizado ainda Você vê que Está muita voz Por isso que tem que ser Projeto final De 400 De 700 Que é A equalização Do som Vai equalizar tudo Vai ficar Aquele trem Sensacional É isso aí É isso aí É isso aí